Mais de 10 anos depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos Reciclagem, ainda é um desafio no país. A ausência de dados e gestão públicos, catadores e cooperativas são os grandes responsáveis pela separação do que pode ser reaproveitado nas cidades. E a quantidade de material reciclado pode ser 20% maior do que os dados oficiais, de acordo com o Atlas Brasileiro da Reciclagem. É a dimensão da importância da categoria que se reuniu no último dia 15 com o presidente eleito para apresentar as demandas. Confira na reportagem de Camilo Mota. A reciclagem foi regulamentada no Brasil pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei nº 12.305, de 2010. Mas mais de uma década depois, o Estado brasileiro não dispõe de políticas públicas e quantificação dos catadores, categoria responsável pela maior parte da reciclagem no país. Por esse motivo, a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o Observatório da Reciclagem Inclusive Solidária lançaram o Atlas Brasileiro de Reciclagem. De acordo com o documento, o trabalho dos catadores é mais amplo do que as próprias políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos. E essa diferença conta. Na ausência de dados oficiais, os catadores tomam protagonismo, mesmo que não reconhecidos. Segundo o governo, há 1.677 associações de catadores no país, mas o Atlas evidencia que o número pode ser 20% maior. O estudo mostra também que, apesar da política nacional de resíduos sólidos, apenas 23% dos municípios brasileiros têm algum tipo de coleta seletiva, e dentre eles, só 6% oferecem a devida coleta. Enquanto isso, as associações e catadores não dispõem de todos os equipamentos adequados, e a informalidade persiste. O estudo ainda evidencia que 48% das associações e cooperativas não possuem galpões, 64% não possuem equipamentos básicos e 79% não possuem nem galpões nem equipamentos. O estudo foi entregue ao futuro presidente Lula em encontro realizado em São Paulo no último dia 15, por Jaqueline, do Observatório da Reciclagem Inclusiva. Porque entendemos que não dá mais para a gente fazer política de resíduos sólidos baseada na informação daqueles que vivem de transportar lixo e enterrar lixo, que estão sempre falando que a reciclagem no Brasil é atena de 3%. Quando a gente observa o trabalho dessas pessoas que estão aqui, e tudo que vai para a indústria ser reciclada, a gente sabe que isso não é verdade. Roberto Laureano, em nome da Direção Nacional do Movimento Nacional dos Catadores, apresentou demandas da categoria Lula. Presidente, nós estamos aqui entregando para o senhor uma demanda, pequena demanda a nossa, dos catadores e catadores de material reciclável. Uma demanda nossa é a retomada do SISC, que era que foi um grande, foi o maior programa dentro do governo, junto com a Secretaria-Geral da Presidente da República, quando então estava o Gilberto Carvalho, e isso contribuiu muito com os catadores de material reciclável. Segundo, nós estamos sendo audaciosos, e estou lhes fazendo mais um pedido para o senhor. Estamos pedindo também a possibilidade, é lógico, a avaliação do senhor, de uma secretaria especial, no Ministério do Meio Ambiente, uma secretaria da reciclagem, que possa olhar para os catadores de material reciclável. E estamos também solicitando a revogação de vários decretos, principalmente um decreto chamado Cicla Mais, que foi o decreto da morte mais dos catadores de material reciclável. Então está aqui a demanda, além do PIS e COFINS, que isso também atingirá muitos catadores de material reciclável. E o presidente eleito afirmou seu compromisso com a categoria. Eu já disse para vocês, eu quero vocês andando na rua de cabeça erguida, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, orgulhoso do trabalho que vocês fazem, porque muitas vezes vocês estão catando o lixo que aqueles que pensam ser melhores de vocês jogam na rua. E eles não percebem que vocês estão prestando o serviço à sociedade. E nós vamos, companheiros, fazer o que tiver o nosso alcance. Mudar o decreto que tiver que mudar. Fazer a lei que tiver que fazer, para que a gente possa dar a vocês a cidadania que vocês merecem. Então eu vim aqui hoje assumir um compromisso com vocês. Eu quero ser o principal catador de papel. Eu quero ser o principal barador de rua desse país. para que a gente possa tratar vocês com respeito e com dignidade. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. eu vou deixar para quem olha para você Uém doosto. E-V様 da Terra.